Dizem que rir de si mesmo e reconhecer as merdas que fizemos no passado são as duas atitudes mais nobres de um ser humano. Pensando nisso, eu criei o React da Vergonha, um quadro que parece que tem o objetivo de zoar um coleguinha, mas na verdade serve pra mostrar o quanto essa pessoa é foda por topar essa loucura. E no React da Vergonha de hoje, eu recebo... Vitor Sarro, senhoras e senhores! É o convidado de hoje do React da Vergonha, que já está sofrendo aqui. Eu estou já meio depressivo, Jair. Eu adoro esse quadro, que é o meu melhor quadro do YouTube. Eu pedi pra participar, mas estou arrependido. Enfim, esse vídeo eu acho que ele fala por si. Nossa, tu foi um grande coiro da entrevista. Acho que a gente pode só começar. Primeiro que o título do vídeo é Stand Up com Vitor Sarro, e o começo do vídeo é o seguinte, ó. É o Rafinha. É o Rafinha. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não conheço muito nomes. Ele mostra um vídeo do Rafinha, que é um trecho, trecho, trecho bom. Aqui, ó, 40, 50, 59, um minuto, um minuto e dez, um minuto e quinze, um minuto e vinte e cinco. Aí... Aí pula pra um trecho teu. ...cimentos cotidianos, causando a identificação no público. Os programas de TV têm revelado vários talentos do stand-up. O mais recente é o Vitor Sarro. Galera, eu vou conversar com ele. Olha o plano de fundo. Meu Deus, porque eu tô nesse vídeo. Por que você tava numa biblioteca? Não era uma biblioteca. O que é isso? Isso era uma livraria. Nossa, meu Deus. O show foi no meio de uma... Não tinha palco, não tinha... Foi horrível, um show horrível. Sarro, tudo bem? Tudo ótimo. Só pra contextualizar um pouquinho, gente, Vitor Sarro ganhou o concurso de stand-up no programa da Ana Hickman. Que sucesso, hein? Eu não tava nem na Globo ainda. Que sucesso, hein? Eu não tava nem na Globo ainda. Você ganhou o programa de stand-up no programa da Ana Hickman. Maravilhoso, mano. Pô, 19 anos de idade? Lógico, campeão. Oi? E aí, tudo bem, gente? Alguém me conhece já? Que sucesso... Tô até idiota. Alguém me conhece? Não, não, não. Não, não, não. Não, eu já te vi no Habibis. Entregamos filhas. Stand-up não deixa de ser comunicação. Então, tem que ter uma escrita bem elaborada. Como que você prepara os seus textos? Cara, eu... Ela levantou uma bola pra você e vai dizer assim, ó. Tu é o gênio da escrita, cara. Brilha. Brilha aí, Ju. Brilha aí, Chico. Olha, eu quis dizer que é muito difícil fazer stand-up porque é uma das coisas de comunicação mais difíceis. Por quê? Porque você tem que escrever. A escrita conta muito. Olha o que tu fala. Eu vou ser muito honesto. Agora eu vou ser contraditório, né? Mas eu não escrevo muito bem, assim. A tua primeira resposta, tu já pudei a tua... Eu não escrevo muito bem. E essa entrevista, na verdade, você tá se vendendo muito bem, Vi? Tipo, eu não tenho paciência pra escrever. Por que tu escolheu essa profissão, então? Escrevendo de verdade. Então, tudo que eu faço é a minha vida. Então, eu escrevo coisas sobre a minha vida. Então, é mais fácil pra eu lembrar. Não tem nada, não faz nem sentido. Se eu parar pra escrever uma piada, eu não vou lembrar ela. Eu quero o mínimo que você deveria, porque é tua profissão, caralho. Meu Deus, por que eu falei isso? Eu não decoro nada. Eu não sei até onde eu tô, a Kenharaponga. Aqui eu já chamei de Analandia. É Débora, o programa é passe-vip. É Débora, passe-vip. Olha aí, isso eu vou lembrar. Eu tava me achando no programa passe-vip. Com a Débora. Com a Débora. Imagina quando eu entrei na Globo, na primeira semana, o qual arrogante eu estava. Imagina na entrevista do Ju. Nossa senhora. Eu não escrevo muito bem. Mas eu faço coisas da minha vida, então é mais fácil de eu ir lembrando. Você falou em piada. Piada é piada, stand-up é stand-up? Ou é a mesma coisa? Hum, é piada. Stand-up é um pouquinho diferente. A piada é aquela coisa do português, né? Tipo, ah, o português tava lá... O stand-up é uma verdade. O stand-up é uma verdade em si. Abre aspas, fecha aspas. Salve, 2009. Isso nem tá certo dizer, né? A piada, ela foge um pouquinho da característica. É um médico que vira um lobo. Oi! Que piada é essa? Desculpa, eu não entendi. Tu não tava falando que era a coisa da verdade. Meu Deus, eu tô envergonhado. A piada não. A piada, ela foge um pouquinho da característica. É um médico que vira um lobo. Que piada é? Onde você ouviu essa piada? Eu nunca ouvi essa piada. Tem um médico que vira um lobo. Eu nunca ouvi. Não, sabe? Tem um médico. Aí, do nada, o cara vira louco. Pra mim, já cagou a piada. Daí, já paro de prestar atenção, já. Por que você falou desse exemplo? Eu tô me perguntando vocês também. Internacional, eu não assisto nada internacional. Eu não assisto nada porque eu não gosto de referência internacional. Eu não gosto. Eu não faço inglês. Não, eu não falo inglês. E aí, eu já acho que já perde um pouco o timing da piada. Ah, tá. É o timing da piada que perde, entendeu? Não é o significado da palavra. Eu não consigo ler a legenda rapidinho. Então, eu já acho o humorista brasileiro mais gênios do que... É o cara que tá tentando um caminho e não consegue encontrar. Eu visivelmente não sei o que eu tô falando. Incrível que eu gostaria muito de ser ele, que é o Leandro Rassum. Só que eu queria ser magro. O Leandro Rassum é gordo. De graça, né? Mas o Leandro é meu amigo. Eu conheço o Leandro. O Leandro... Que isso? Volta! Ele é meu amigo. Eu queria ser magro. O Leandro Rassum é gordo. Mas o Leandro é meu amigo. Eu conheço o Leandro. Não, eu não falei. Eu não falei. Não falei. É dublagem. Ela botou isso. Você falou. Ele não é meu amigo hoje, né? Ele não tá na minha casa. O povão gosta. O brasileiro gosta disso. A gente foi criado assim. É uma cultura nossa, essa coisa da bagunça, festa. E eu acho ótimo a televisão tá dando espaço pro stand-up, porque traz essa coisa do humor à tona, assim. Vem à tona. Eu acho... Vamos analisar essa frase. Eu acho ótimo a TV tá dando esse espaço pro stand-up, porque traz essa coisa do humor à tona. Visivelmente eu aprendi à tona há pouco tempo. Só quando eu aprendi o que era supérfluo. Relaxa, você fica tentando encaixar a nova frase. Eu escrevi a supérfluo em qualquer frase. Algo que tá sempre em debate é o tal do politicamente correto. Existe piada politicamente correta? Olha, meu Deus, é a pior pergunta pra ser respondida. Você falou no melhor frame. Essa é a pior pergunta pra ser respondida. Vamos lá o que você falou. Olha, existe piada politicamente correta, mas o que é engraçado é o politicamente incorreto. É, você tem que tomar muito cuidado, tipo... Eu sou um cara muito politicamente incorreto, sabe? Eu sou muito a favor desse politicamente incorreto, porque em cima do palco é uma coisa. Você tá falando de negros, você tá falando de evangélicos, de católicos, de... Eu zoo a minha mãe. Por que eu não vou zoar uma outra pessoa, entendeu? Eu zoo a minha mãe? Por que eu não vou zoar uma outra pessoa? Por que eu não vou zoar de um negro se eu tô zoando a minha mãe? Eu sou um rordo muito do politicamente correto em cima dos palcos. Em cima? Fora dos palcos. Ninguém sabe o que eu faço da vida. É o Mandela branco. Ninguém sabe o que o cara faz. E é corre. Eu já acabei com quatro guerras e ninguém tá sabendo. É corre. 100 mil acessos, mais ou menos isso. E aí a gente fala de gordo. Sou eu e Murilo Couto, que é um amigo meu. E faz de guarda aí, ah, gordo faz barulho do nada. Você tá falando com o gordo, o gordo fala, ah. Você fala, o que é isso, gordo? É fome? O que é isso, gordo? É fome? Não, mas eu posso. Eu sou eu mesmo, não é isso? Mas as pessoas não sabem o que eu faço no meu dia a dia. As pessoas não sabem se eu ajudo, sabe, uma instituição carente. Se eu, se eu ajudo uma criança. Eu não faço isso. Mas as pessoas não sabem também. Ainda bem. Pelo menos sincero você era nessa época. O que não pode é extrapolar os limites do palco. No palco, a pessoa tá se divertindo, é uma piada. É o momento de se liberar da desgraça que o mundo vive, sabe? Hoje em dia tá cada vez pior o mundo. Cada vez uma desgraça maior. Tufão, furacão, tsunami. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. O último tufão foi da Avenida Brasil. Não, eu dragão. E eu acho fútil isso, as pessoas irem no teatro e acharem ruim aquela piada, entendeu? Então tem que rir no palco. Folha do palco, aí já é preconceito. Meu Deus, Bruno. A partir de hoje eu prometo a vocês que qualquer entrevista que eu der eu vou pensar muito antes de falar. Senhoras e senhores, Vitor Sarra do Reacts da Vergonha. Acabou meu dia. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Tem vários outros aqui do lado, ou em algum lugar do vídeo, uma playlist aparecendo aqui. Obrigado, irmão. Ah, obrigado. Divertidíssimo. Eu achei maravilhoso. Nossa, que incrível. Obrigado. Eu te amo.